Na verdade, hoje nós apresentamos uma proposta de um embrião para discussão interna na Câmara Municipal entre os vereadores, para nós observarmos e vermos a possibilidade de nós implantarmos aqui na Câmara Municipal, a tribuna livre participativa, coordenada pela Câmara Municipal e a convite de um parlamentar. Penso eu que é importante essa participação popular dentro do Legislativo Ampolino que com certeza irá contribuir com o trabalho, com as ideias e com o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. A Câmara Municipal